Muito bem, meus amigos, as finais da NBA irão seguir nessa semana, amanhã a gente vai ter o jogo 3 lá em Dallas, o Celtics vai ter a oportunidade de abrir 3x0 na série e meio que encaminhar o título, né, até porque nenhum time na história da NBA conseguiu reverter um 3x0, então se o Celtics vence amanhã, o título vai estar muito bem encaminhado. E um dos grandes nomes do time nessa série tem sido o Drew Holiday, né, o Holiday tá jogando muito nas finais, depois de um desempenho meio que padrão no primeiro jogo, ele foi simplesmente crucial, ele foi o protagonista do Celtics no jogo 2, foram 26 pontos, 11 rebotes, uma atuação simplesmente impecável na defesa, colocou o Carl Irving no bolso, realmente uma coisa impressionante, ele foi o cara do time e aproveitando esse ótimo momento que o Drew Holiday vive, eu irei trazer um quadro aqui no canal que faz tempo que não aparece, na verdade ele só apareceu uma vez, uma vez, mas foi um quadro que muitos gostaram, recebi um feedback super positivo e aí resolvi trazer de volta que é o Revisitando Trocas, é, já faz aí algumas semanas que eu trouxe esse quadro pela primeira vez, na época eu revisitei a troca que levou o Lillard pro Bucks e hoje eu irei revisitar a troca que levou o Drew Holiday para o Boston Celtics, tá bom? Antes eu só peço pra que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá, vamos aqui fazer um trabalhinho de, né, de engenheiro de obra pronta com essa troca aí que levou o Drew Holiday para Boston. Vamos começar então relembrando qual foi a negociação, né, o Holiday, ele foi trocado do Bucks pro Blazers, ali na negociação que levou o Lillard pra Milwaukee, foi uma troca que também envolveu o Phoenix Suns e quando ele chegou no Blazers, assim, era óbvio que ele não ia ficar, não fazia sentido pro Blazers e aí o time, o Blazers trocou ele para o Boston. Em troca, o Celtics mandou pro Blazers o Malcolm Brogdon, o Robert Williams, uma escolha de primeira rodada do draft de 2024 via Golden State Warriors e uma primeira rodada de 2029 que era do próprio Boston Celtics. Essa foi a negociação. Vamos analisar primeiro com a ótica do Boston Celtics. O Celtics tinha aberto a off-season fazendo uma movimentação bem ousada, que foi ali a troca do Marcos Smart pelo Porzingis. Não foi uma troca direta, foi uma troca que envolveu também o Washington Wizards, envolveu o Wizards, Memphis e Celtics. Acho que foram esses três times envolvidos, porque o Ty Jones saiu do Memphis e foi pro Wizards, Porzingis saiu do Wizards e foi pra Boston e o Smart saiu de Boston e foi pra Memphis. Eu não me lembro dos outros ativos que foram envolvidos, mas tivemos essas movimentações. Então foi uma troca tripla, que eu acho que foi tripla, eu acho que não envolveu um outro time não. E aí o Smart saiu do time e muita gente ficou preocupada, muitos torcedores do Celtics ficaram preocupados quando o Smart foi trocado, porque o Marcos Smart, além de ser uma das vozes mais ativas do elenco, um líder do time, ele era o melhor defensor do time. E era, é ainda né, um dos melhores defensores de perímetro da NBA. Então, surgiu ali uma preocupação grande com a saída do Smart. Só que com a chegada do Holiday, meio que essa preocupação sumiu, porque não é que o Holiday só iria substituir o Marcos Smart. Ele seria um upgrade do Marcos Smart, porque o Holiday, ele era melhor, é melhor do que o Marcos Smart. É um defensor melhor, ofensivamente, é melhor também do que o Marcos Smart. É um cara mais experiente, um cara que já havia sido campeão em Milwaukee, um cara que já havia sido provado em pós-temporada. Então, a chegada do Drew Holiday, ela simplesmente acabou com as preocupações sobre a saída do Marcos Smart. Já, já, assim, já, o encaixe do Drew Holiday já era visto como um encaixe maravilhoso. Já era visto como um encaixe maravilhoso. E durante a temporada regular, isso só foi se provando. O Drew Holiday, cara, ele foi maravilhoso, encaixe perfeito. Mesmo não fazendo a temporada regular brilhante, com números fantásticos, ele teve uma importância enorme no desempenho do Celtics. Se não é o Drew Holiday, o Celtics talvez não teria conseguido ter o melhor recorde, a melhor campanha da temporada. Muito provavelmente, o Celtics não teria terminado a regular com o segundo melhor rating defensivo da NBA. Sabe? Não teria. Não teria. A presença do Drew Holiday foi crucial, muito importante, na defesa e no ataque. Defensivamente, ele foi muito bem. De novo, ele não foi brilhante. Não foi uma puta temporada do Holiday, mas foi uma temporada muito boa. Tanto que, pô, terminou ali no segundo time ideal de defesa da temporada e ficou em sexto na corrida para o Depoy. Holiday foi bem pra caramba. E, ofensivamente, ele não foi, de novo, ele não foi estupendo na pontuação, nas assistências, mas ele teve o seu melhor desempenho na linha de três da carreira. Ele chutou para 42,9% para três. E foi muito por conta desse seu alto aproveitamento no perímetro que o Celtics conseguiu ter esse quinteto titular sendo simplesmente imparável. Porque com ele, ao lado do White, do Tata, do Brown e do Porzingis, pô, não teve jeito. O Celtics conseguiu montar um quinteto com cinco caras capazes de matar bola de três. com cinco caras capazes de matar num jogo 22, 23, 24, 25 bolas de três. Então, a presença do Drew Holiday, mas foi muito importante. Muito importante. Mas muita coisa. E aí, nos playoffs, a importância dele, o papel dele, aumentou ainda mais. Porque o Holiday, ele elevou o seu nível nos playoffs. Contra Miami, ele foi meio que padrão. Jogou ali no seu nível médio. Só que contra Cleveland, ele já deu uma melhorada. E contra Indiana, ele foi maravilhoso. Provavelmente, ele foi o terceiro melhor jogador do Celtics na série contra Indiana. Conseguiu algumas big plays na série. Assim, ele foi muito bem, muito bem. E nas finais, ele tá fazendo o que tá fazendo. Colocando o Curry Irving no bolso e tendo uma entrega ofensiva, uma boa entrega, 26 pontos, numa final de NBA, bichão, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, o impacto da chegada dele foi muito grande. Porque, como eu disse, não é que ele só substituiu o Marcos Smart. Ele foi um upgrade, ele melhorou. Ele fez a torcida do Celtics esquecer do Marcos Smart. Essa é a verdade. Você não vê um torcedor do Celtics falando Caramba, que saudade do Marcos Smart. Você não vê isso acontecendo. Por quê? Porque o Holiday é melhor. E foi melhor. E foi melhor. Então, com certeza, foi uma troca que pro Celtics foi maravilhosa. Olhando agora pela perspectiva do Blazers, como eu falei antes, quando o Holiday chegou em Portland, era óbvio que ele não ia ficar. Era óbvio que o Blazers ia tentar achar uma troca pro Holiday envolvendo capital de draft pra adquirir mais capital de draft. E o negócio, cara, até foi bom. O time pegou uma pick de 2024, que era do Warriors, que acabou virando o pick 17, se eu não me engano. Deixou até abrir aqui o Mock Draft, só pra confirmar qual que é a escolha do... O que virou essa escolha do Warriors que chegou. O Blazers tem a 7, que já era deles. E a do Warriors virou a pick 14, que é a do Blazers. Então, o Blazers vai ter no top 14 duas escolhas. Então, conseguiu essa escolha. Conseguiu a de 2029, do Celtics. E conseguiu pegar ali um Robert Williams e o Malcolm Brogdon, que podem render mais picks em uma negociação futura. Então, pensando aí que o plano do Blazers era iniciar, era meio que pavimentar o terreno pra uma reconstrução, essa troca ajudou, velho. Essa troca ajudou legal. Então, a conclusão final sobre... sobre essa troca, sobre essa negociação, é de que ela foi vantajosa pros dois lados. Claro que dá pra ver aí uma ligeira vantagem do Celtics, pelo impacto que ele tá tendo, pela importância que ele tá tendo no time. Mas o Blazers também se deu bem. Também se deu bem. Então, pra mim, essa foi a famosa troca ganha-ganha. Todos venceram, ninguém se arrepende. Negócio bom. Negócio muito bom. Um pouco melhor pro Celtics, mas não muito pior pro Blazers. Entendeu? Diferente da troca do Lillard pro Bucks, onde eu enxergo o Phoenix ali sendo um grande perdedor, aqui eu não vejo nenhum perdedor. Pra mim, os dois venceram, então, negócio bom demais. Então, essa é a minha visão sobre a troca do Holiday pra Boston. e eu quero saber a sua, velho. Você concorda que foi uma troca ganha-ganha? Você acha que o Blazers poderia ter conseguido mais pelo Holiday? Ou você acha que o Celtics talvez tenha pagado caro demais pelo Holiday? Manda aí nos comentários. Comente também sugestões de trocas que vocês gostariam que eu revisitasse, que eu fizesse esse trabalho de engenheiro de obra pronta. Manda aí. E é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau, rapaziada.